Fala galera, passando aqui para dar as últimas informações lá no Fluminense e algumas reformulações para acontecer aí no elenco que vai começar o brasileiro e Felipe Cardoso que chegou nesse ano, uma aposta né, não deve ficar, já foi avisado, saiu uma matéria no UOL agora nem Felipe Cardoso, nem Matheus Alessandro que voltou lá do Fortaleza emprestado e nem Pablo Diego, esse eu queria fazer um adendo especial, Pablo Diego a gente já vem acompanhando jogou ano passado no campeonato e foi até um atleta que entrou muito quando o Marcão assumiu e era unanimidade, pelo menos as pessoas que eu conheço em relação a qualidade dele e ninguém queria renovar com Pablo Diego e por incrível que pareça o Fluminense renovou com Pablo Diego ou seja, se renovou com Pablo Diego e algumas pessoas dizem que foi a pedido do próprio treinador Odair e aí se dizem agora que é o próprio Odair que está fazendo essa reformulação e de dispensar o Pablo Diego, eu não estou entendendo mais absolutamente nada como é que você renova o contrato com Pablo Diego no final de 2019 e agora dispensa Pablo Diego, mais um para entrar na justiça é mais um para entrar na justiça, aí vocês entendam como é que Fluminense tem um planejamento pífio e eu vou contar uma do Pablo Diego, eu vou contar uma do Pablo Diego aqui agora o Pablo Diego, eu não contei no final de semana, é que eu estava no final de semana, estava com visita, fazendo churrasco eu já contei isso para vocês no vídeo de ontem e ontem eu queria agradecer as centenas de mensagens que eu recebi pelo vídeo ontem falando da hipopéia do Tri, falando lá da Flufest e tal maravilha, continue apoiando aqui o canal contar do Pablo Diego Pablo Diego foi pedido para o Odair como o Odair não ia aproveitar ele no time principal falou para ele jogar no Sub-23, no time do Marcão Pablo Diego foi treinado no Sub-23, fez corpo mole, gente Pablo Diego fez corpo mole e aí foi afastado pelo Marcão vocês acreditam que o jogador, o Pablo Diego renovou eu achava, tinham me falado 120, mas eu lia no bate-papo tricolor, no portal BBP, BBT que o cara ganha 150 mil reais por mês e aí eu pergunto teve o lateral direito, o Daniel Lima, que veio captado, se eu não me engano, do Olaria esse garoto aí, chamam ele de Danny Bolt, estava voando, estava bem ia jogar inclusive nesse jogo contra o Botafogo os empresários pediram, parece que 25 mil, tiveram algumas rodadas de negociação o Fluminense ofereceu 15 mil no primeiro, ofereceu o contato de 3 anos 15 no primeiro, 18 no segundo e 20 no terceiro e ele recebeu uma proposta de 28 a 30 mil para jogar acho que na Polônia, se eu não me engano aí eu pergunto, o Fluminense não quis, não, pode ir, aí resolveram não colocar ele para o jogo para não ser valorizado e vão perder o jogador, diz que estava muito bem a gente com Igor Julião na lateral e Gilberto que pode até sair então o Pablo Diego ganhando 150 mil e ainda fazendo corpo mole e agora sai a mensagem de que ele está para ser cortado está para ser dispensado então eu não entendo mais absolutamente nada se vocês puderem me explicar como é que funciona o departamento de futebol qual é o critério um garoto, Daniel Lima Danny Bolt pedindo se desse 25 mil reais ele ficava e o Pablo Diego que todo mundo não queria que renovasse me renova acho que renovou eu não tenho certeza se é 120 ou 150 alguns falam, cada um fala mas que seja qualquer um dos dois valores porra, pelo amor de Deus aí eu não consigo entender sabe então assim pessoal eu queria falar esse é o primeiro assunto que eu queria falar então mais um que pode ser que entre na justiça né então está saindo aí voltando deve estar saindo lá o Felipe Cardoso né Felipe Cardoso Matheus Alessandro e Pablo Diego que se recusou a jogar no Sub-23 fez corpo mole e foi afastado pela comissão técnica nesse jogo aí contra o Botafogo dei isso para algumas pessoas em off aí de alguns outros sites não sei se divulgaram e eu estou falando agora essa é a primeira notícia a segunda é que está sendo veiculada aí né vou até colocar aqui parece que também saiu no UOL que o Arnaldo o Arnaldo voltou assim Rogério Senna está tentando levar o Ganso para o Fortaleza e aí galera e aí seria uma boa para a gente para o Ganso para o Sene para o Fortaleza o que vocês acham? coloca o comentário aqui embaixo hoje eu estou conversando nos grupos de Whatsapp né isso aqui é resenha isso aqui é resenha isso aqui não tem nada de resenhona resenhona raiz mesmo aí eu mandei lá o cara falou assim pô lá ele vai jogar aí eu falei porque vai jogar lá boa sorte o cara ganha 450 mil reais por mês se ele não jogou aqui e vai jogar lá o Fortaleza realmente vai ter que botar lá um um caminhão forte todo mês 450 mil você imagina você torcedor receber 450 mil meio milhão quase meio milhão por mês todo mês na sua casa aí o cara falou o seguinte olha mas o Odair não está botando ele na posição certa eu com 450 mil todo mês me botem no gol me botem me botem no gol gordinho meu irmão eu vou pegar tudo até pensamento não passa nada 450 pila irmão eu vou em tudo vou entrar com o maior disposto posso até tomar gol mas eu vou na bola se botar em fora de posição vou dar carrinho bolada na cara eu vou tomar tudo sai sangrando 450 mil pessoal então assim o que eu quero passar pra vocês eu não falei pra gente vocês estão brincando é muito dinheiro é muito dinheiro pra um jogador de futebol ficar no banco e entrar sabe com muita elegância e não render é muito dinheiro eu esse dinheiro assim eu queria a opinião de vocês eu vou dar a minha não quero que ninguém concorde se discorda ok pode ser que ele realmente arrebente lá com o Rogério Cien torce pela carreira do Ganso mas pelo que está jogando pelo que entrou pelo que produziu no Fluminense o custo-benefício do Ganso é muito pouco então assim que ele vá pro Fortaleza e seja feliz se o Fluminense conseguir aliviar a folha em 450 mil mas que não renove mais contratos como o Pablo Diego que deve entrar na justiça daqui a pouco daqui a pouco vocês vão escutar e quem foi o responsável por renovar o Pablo Diego aí já é gestão Mário a Gione oi a Gione e aí como é que é isso quem é que olha o critério nós temos que se perguntar isso já vai dispensar o Pablo Diego o PD7 PD7 patinete que corre com a perna assim esticada torce pra que o Pablo Diego seja muito feliz a carreira dele que ele vá pro lá pro interior do do Mato Grosso jogue lá no Luverdense que jogue e seja feliz porra e arrebente fale porra eu sou o Pablo Diego PD7 seja artilheiro do campeonato capixaba seja artilheiro lá do campeonato amazorense porra e arrebente meu irmão e venha falar eu tô buquirana correteiro tu não sabe a nada eu sou PD7 porra e eu calo a minha boca porra desculpa Pablo desculpa Pablo quem sabe é Gione Gione e os mestres dos escouts lá do Fluminense que renovaram o seu contrato eu é que errei 150 a pau né passando aí dando a então assim Ganso deve ir vai jogar lá teve um aqui que falou o seguinte como é que é o Arnaldo falou Rogério se ele tá tentando levar aí já teve logo um outro aqui que falou se eu fosse se eu fosse o Ganso eu iria mas se eu fosse o Rogério eu não traria se eu não me engano foi o Nicola que respondeu então assim agora vai levar a torcida a torcida imagina chegar lá no Fortaleza um Ganso vai chegar igual chegou aqui fecha no aeroporto todo mundo recebendo é o Ganso é o Ganso passou o primeiro passou o segundo passou o terceiro jogo não rendeu filho então é aquilo então e aí será que vai será que é só fogo de palha será que eles vão pagar esse salário pro Ceará pro Ceará Fortaleza acho que vale a nível de marketing né mas pra gente a gente precisa de time competitivo a gente precisa de pegada um salário do Ganso a gente paga aí uns dois jogadores de duzentos mil ainda sobra um cascalinho né bons jogadores pega aí vai lá no mercado equatoriano argentino uruguai pega lá nego corredor nego pegando botar dor meio de campo ali criativo chegando no ataque nosso time tá precisando nosso time precisa porque se for esse time reativo que a gente viu aí esses últimos jogos a gente precisa de jogador que 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 rompa as linhas dos caras né tipo tipo o nosso jogador que não foi citar tipo um conca da vida a gente tem que criar um conca da vida tem que achar um conca da vida um argentino daquele raçudo miúdo que chute que carregue o time que vá buscar a bola lá atrás leve lá na frente que não se machuque com uma raça é isso um atacante ou seja então essa é a minha opinião né passando aí essas duas coisas que são importantes a gente saber valeu galera tamo junto mais uma vez ó o pessoal pediu a televisão pagada já botei lá resenha tá o contrário aqui mas a carinha tá aí galera dá aquela moral aí sempre obrigado tamo chegando a três mil aí nem um mês tem nem um mês canal vambora valeu tchau 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 Obrigado.